É o Marquinhos T.M.? Se não for ele, não tem outro igual. Eu já te soferei Certeza, eu soferei Mas eu mando a mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te soferei Certeza, eu soferei Mas eu mando a mensagem Outra vez Se não recairei 1, 2, 3, 4 Eu já te soferei Certeza, eu soferei Mas eu mando a mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te soferei É o Marquinhos T.M.? Se não for ele, não tem outro igual Mas eu mando a mensagem Outra vez Se não recairei BAM Outra vez Eu já te soferei Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez